Vogo Fiote, o mais bravo do Youtube Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Primeiro tu é bola, depois senta no tréu Of vuelta no tréu Hoje o pão de se pega sorrindo Vem boneco de está gostoso Vem boneco de está gostoso Vem boneco de tapustuzo Toma, 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 safada Toma, 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 dá-nada Vem boneco de tapustuzo E aê DGDF de PL? Tu é feiticeiro? Tomo queito as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Vou brotar na treta novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Pada o El Primeiro tu é bola, depois senta no creu Primeiro tu é bola, depois sen去了 Hoje o pão se pega sorrindo, beba o nego de tá gostoso Hoje o pó de te pega sorrindo Vem boneco de tá postuso Toma, 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 safata, toma, 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 dá nada Vem boneco de tá postuso Toma, 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 safata, toma, toma, dá nada Vem boneco de tá postuso E aí, DJ de FTPL, tu é feiticeiro? Toma, peito as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar